olá galera seja bem-vindos ao canal do charles vaqueiro hoje vim aqui fazer uma introdução para meu marido charles vaqueiro usb e onde estamos fazendo aqui um vídeo onde estamos com a rodovia sentido para onde então amor vamos de máscaras e vamos deixar aí no finalzinho do vídeo né quem assistiu o final do vídeo saberá né amor eu vou filmar o charles vaqueiro só que ele tirou a máscara agora tá gente olha não essa vista aqui primeiro né vamos olha gente que coisa mais linda eu não posso falar ainda quem assistiu o final do vídeo vai ver o nosso percurso a gente vai estar gravando alguns trechos né amor é isso aí a gente vai nós vamos estar gravando alguns trechos da viagem desde já não esqueça tarde dá o joinha é super importante para o trabalho aumentar e se possível né compartilhar aí com os amigos chegados para ajudar né uma pessoa que gosta do trabalho não é fácil porque ama o trabalho é isso é isso mesmo galera a gente faz que gosta né não é fácil não é fácil a gente tá fazendo o vídeo enfim apesar que estamos ao nosso destino a trabalho né a gente estamos indo obrigado né que tem pra trabalho afinal é não podemos estar saindo né mas o dever nos chama então por que não fazer o vídeo compartilhar com vocês a nossa viagem né no final de conta ainda estamos sempre aí na na jornada na luta então a minha esposa resolveu fazer esse vídeo para todos nós né enfim agradeço aí pelo pelo carinho pela presença de todos espero que vocês vejam o vídeo que realmente gosta né de vídeo de viagem de estrada fazia um tempinho que a gente não fazia esse tipo de conteúdo sei que tem pessoas que gostam e é isso aí não se esqueça né se possível compartilhe com seus amigos nas redes sociais principalmente o whatsapp né e se você não é inscrito escreva-se é o que eu peço estou na luta aí para chegar quatro mil inscritos e é isso aí muito obrigado valeu amor estamos com a rodovia é é por enquanto não podemos dizer esqueceu que vamos falar no final do vídeo só que a gente vai ter que falar né é isso aí é porque agora que é vamos ter que falar porque é é é a gente vai falando os lugares amor é verdade a gente vai falando eu vou filmando aqui a hora que chegar nessas cidades eu vou filmando assim a próxima cidade eu mostro um pedacinho daqui dentro do carro mesmo né a gente não pode estar circulando né igual o Charles Vaqueiro falou a gente está indo a trabalho né a gente tem negócios e tudo então a gente tem que estar movimentando né gente ficar parado ficar parado neste barriga não né contas boletos e tudo mais é os boletos não param de chegar as contas não param de chegar é muito fácil você falar fica em casa mas fica em casa como pô as suas contas quem vai pegar as suas contas ninguém vai pegar a sua conta quem vai pagar a sua água sua luz seu financiamento condomínio né condomínio é difícil e outras coisas né aluguel e muita coisa é complicado enfim ó estamos na 381 aqui na Fernão Dias eu não sei esse local que a gente está eu acho que aqui ainda é eu acho que é Pousa Alegre eu acho que é Pousa Alegre então eu não tenho certeza ainda eu acho eu esqueci de de estar verificando antes para estar falando mas na medida do possível que a gente vai fazendo filmando alguns trechos vamos filmar tudo né que vai ficar um vídeo muito abenço quem vai assistir ninguém né mas olha que chegamos trechos aqui importantes interessantes geralmente as pessoas veem um minutinho do vídeo mas alguns mudam outros né não mas é um vídeo de viagem o pessoal gosta isso é verdade quem não gosta de uma paisagem assim olha daqui a pouco a gente volta ele Brasil, gente Lembrei do Barba da Blandite Barba da Blandite Quem está gostando De viajar com o Charles Vaqueiro Dá um like Comenta e compartilha Com os amigos É uma região tão linda, gente Olha Um milho, um milharal Hum, curau Milho vermelho, milho cozido, né? Muito bom Alguns lugares Fala canjica, né? Doce de milho O Charles Vaqueiro fala que é Curau, né? Cajica é outra coisa É, mas tem lugares que fala canjica, amor Eu já vi vídeos Cajica é feito com milho Comenta aí, gente Comenta aí, amigos Cajica é feito com caroço do milho Comenta aí, amigos É feito com milho ralado E sabe onde que eu vi? Cajica? Sabe? Lá no seu amigo Chico Museu Tá errada Então tá Depois eu vou Gente Tá erradíssimo Comenta aí, gente Cajica é outra coisa Comenta aí se vocês já viram É... Falar Curau de Cajica Cajica Charles Vaqueiro, gente Charles Vaqueiro Tá doidão Olha o milho Então aqui é uma região Eles plantam... Eles... É... Tem muita... Muitas plantações de milho Muita Nós... É já... Diversas, né? Já vimos, mas... Que rápido Tenta não pegar Saída De Juiz de fora Campanha Lambari Caxambu Caxambu? Caxambu? Sim, a entrada aqui, ó Aqui, gente, ó Aqui é... Pra retornar nessa volta É... É... Isso aqui bater volante Não é fácil não, viu É cansativo pra caramba Galera, né? Galera, essa plantação de milho E sorbo, né? É uma região muito... Bem próspera, né? Da... Da agricultura Bem lá na frente Acho que é café Acho que é café Se não me engano Acho que isso é café Em região do sul de Minas É café ou é laranja? É café É um cafezal E esse plantio aqui é novo, ó Quando a gente Passou, não tinha Passou por aqui Não tinha ele É um plantio novo, ó Tremeu aqui É porque deu uma... Subiu na lombadinha Aí, gente Como essa região aqui É de muito café Há uma torradeira A torradeira em cima do caminhão Ó Em seguida, gente Vocês estão vendo lá em cima Que lá é o cafézal É uma região muito gigantesca De... É um cafézal muito grande A cidade do Pelé, gente Três Corações A Estata Homenageia ele Gente, eu falei errado É a Estata Homenageando o rei Pelé Aqui eu mostrando Três Corações Você viu que bonito A estátua do rei Pelé E tem os Três Corações Embaixo Que representa O nome da cidade Aqui, ó Três Corações Aqui, ó Na cama Vai ser a usina de café Eu acredito que sim, né amor Sim É o agro... É... Olha a gente Ó, lá em cima Tá escrito Armazém Café Panaíso Fumacinha Nossa, que cheiro de café Nossa Olha o cheirinho de café Nossa, que maravilha Hum, deu até vontade Cheiro de café A região tem muitas usinas de café Ó Eu acho que foi lá Usina Olha lá Aqui enorme É uma fábrica caipira, né gente? Então, galera Finalizo o vídeo Vamos estar fazendo outros vídeos de sequência, tá? É... Desde já, já agradeço todo mundo pelo carinho, tá? É... E quem puder Compartilhe Curte, comenta bastante E eu e o Charles agradecemos muito pelo carinho aí com a gente Pelas curtidas, pelos likes Pelas ajudas nas lives, né? Muito obrigada de coração Que Deus abençoe todos Que... Que Deus retribui, né? O carinho que tem para com a gente Beijo, fica com Deus, tá gente? Beijão Tchau